Olá meus amigos, aqui estamos na estrada já Estarei aqui só para mostrar para vocês O sol começando a nascer lá no oceano, no mar Um risquinho do sol lá A parte plana aí embaixo é tudo mar Que coisa bonita não? Que coisa bonita demais E aí está a matona A famosa Serra do Mar É isso aí, vamos continuar a viagem aqui